Não dormi nada, as tabletes. Nem eu. Durante as voltas na cama, só adormeci de madrugada. Então e tu, Chico Zé? Como é que foi a conversa que tiveram? Não deu em nada. Só deu para perceber que ele está decidido a separar-se de mim. Oh, não acredito. E tu não gosta tanto de ti? Como é que ele foi capaz de não aceitar as tuas desculpas? A Madalena também gosta do Bruno e estão separados. É completamente diferente. Nós não somos casados. E daí? Gostam do outro, zangaram-se e agora ninguém quer dar o braço a terceiro. Está bem, mas mesmo assim é diferente. Não. Não é nada. Se eu não desistir do Chico, acho que a Madalena também não deve desistir do Bruno. Tu não desististe do Chico? Não. E se quer dizer que vais atrás dele? Quero dizer que tive uma ideia. Mas preciso da sua ajuda. Claro que tu quiseres, diz. Eu vou mostrar ao Chico como gosto dele. Vou obrigá-lo a ver que ainda o amo. Mas preciso da sua ajuda, Madalena. O que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres que eu faça? Então, a casa agrada-lhe? Sim, a casa agrada-me. Mas eu estou mesmo interessada. É no dono. Eu precisava de falar contigo mais uma vez, Chico. Por isso pedi à Madalena para telefonar e dizer que estava interessada na casa. Ela até disfarçou a voz que eu estava. Mas sim, se calhar foi uma brincadeira parva. Mas eu não posso aceitar que o nosso casamento tenha mesmo acabado. Eu sei que também tenho a minha dose de culpa. Eu fui orgulhosa e... E não te soube perdoar mesmo depois de todas as provas de amor que já me deste. Mas nem que seja pelo nosso filho. Eu acho que devíamos sentar mais uma vez. Eu gosto de ti, Chico. E acho que tu também gostas de mim. Eu não acredito que me tenha esquecido de um momento para o outro. Estas coisas não se esquecem assim. Mas se calhar sou eu que estou enganada. E o nosso casamento acabou aqui. Tenho pena. Mas não posso fazer nada. Se tu não queres... Acabou-se. Tu achas que eu ia perder a mulher da minha vida? Eu... 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 Legenda Adriana Zanotto